Fala galera, aqui é o Júlio Verde do canal Atomia das Artes Marciais Hoje o tema do vídeo é Tissau, então se liga aí Galera, vamos lá, o que é o Tissau, né? Que técnica é essa? É uma técnica do enxuque Ela, algumas traduções a gente tem como se fossem mãos coladas ou mãos ligadas Basicamente, os braços ficam nessa posição, ok? Vamos lá, qual que é a proposta aqui? A gente tem três defesas básicas no Tissau A gente utiliza o Transfall, o Futsal e a gente usa o Bonsal E como é que funciona isso? A gente está naquela posição, a gente realiza esse movimento aqui E aí eu tenho algumas adaptações aqui, por exemplo Se eu estou aqui com a minha mão para cima, ok? E eu quero atacar ali, ele ali, eu faço um movimento aqui para atacar, ok? Porque eu vou entrar Se a gente estivesse fazendo o contrário, como fazendo aqui Ele resolve me atacar embaixo Eu bloqueio, tá? Eu posso vir, por meio desse bloqueio Só calo, ele usa o Bonsal Para defender, ok? E o movimento fica fluindo assim, tá? A ideia do Tissau é trabalhar a porta de dentro e a porta de fora Por quê? Se a gente, por exemplo, se a gente colocasse alguns elementos de outras Usando o princípio da engrenagem, que é esse princípio aqui, ó Se eu quisesse, por exemplo, usar o princípio que a gente tem Uma das formas do bichum, que é o bundi Eu poderia fazer com o cotovelo aqui, tá? Essa mão aqui está livre ainda, tá vendo? Eu posso usar a mão aqui para travar e atacar Antes que ele bloqueie Se eu, durante o processo aqui Se eu conseguir conectar o cotovelo nas duas mãos aqui Ou travar aqui, eu ainda ganho algumas opções Porque eu posso travar aqui e bater depois Ok? Estou com a mão aqui, estou fazendo aqui de boca Tal, tal Quando eu estou usando os princípios Eu uso o Bonsal para fugir aqui da mão E acertar a ua dele, é uma opção Ou se eu usar para cá, é outra opção Ok? Ah, mas se ele usar o Bonsal por fora Eu uso o Bonsal por fora Eu uso, tá vendo? Eu já uso o Bonsal Para bloquear aqui Ganhando a porta de lá Tá? E eu estou fazendo aqui Sempre com este movimento de vinenagem Isso permite algumas aberturas Eu posso trabalhar e atacar Eu posso subir e bater Sempre, a proposta é sempre tentar invadir a defesa do meu oponente Ok? Então é uma técnica muito boa Porque cria muito reflexo Eu estou fazendo aqui Primeiro a gente avisa Vou fazer por baixo Defende Aí eu vou fazer, ele defende Vou socar Defende Aí ele vem me atacar Aí eu não deixo Aí eu vou atacar ele Ele não deixa Aí ele quer A gente trocou a mão de lugar aqui Estou fazendo Aí eu ataquei ele embaixo Ele defendeu Ele vai me socar Eu uso o Bonsal Sempre fazendo esse movimento No enxumbo, lógico Para fator técnico Eu não posso mexer muito aqui Não fico mais Aqui a gente está na base de eu e de queimado Que é a base Que eu estou pronto para tudo A gente vai mostrar direito Essas bases para vocês Mas aqui Basicamente é isso Então uma mão está por dentro Uma mão está por fora E quem está por cima Sempre em função Sempre nessa mão aqui Tá Porque a gente faz esse movimento aqui Tá Ok Sempre no momento Então aqui Ele fica aqui Entrando essa obra Ele fica nessa posição Fazendo um movimento Quem está aqui Faz esse movimento Ok Continuando Outras opções aqui Como eu falei Em relação ao cotovelo Se eu entro aqui Se eu estou fazendo um movimento Em minha engrenagem Estou fazendo Se eu pego E coloco aqui Para travar Ele aqui Eu entro com o cotovelo Eu entro com o faxal Na mandíbula Eu posso Entrar aqui Posso entrar Aqui Posso entrar aqui Ou seja Eu tenho opções Por quê? Porque eu travei as mãos aqui Tá Ok Outras opções interessantes Eu estou fazendo aqui também Eu poderia invadir Para o outro Pela porta de fora Estou fazendo aqui Eu joguei para cá Achei A porta de fora Eu bato Entendeu? Eu tenho opções Para trabalhar Aqui O 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 Me apresenta Então Entre as técnicas De contato Assim Para treinamento O Tissau É uma das melhores Ok Mas me conta Você já conhecia O Tissau Já ouviu falar Do Tissau Deixa nos comentários Para mim Então ok Deixa esse like Se inscreve Nesse canal E ativa o sininho Para não perder Mais de novo E ó Deixa nos comentários Se você quer mais técnicas Mais vídeos práticos E também Até todo o enxumo Também Ok Tá Imagina Um